Bom dia, sejam muito bem vindos ao vlogmas número 11 então, neste momento são 10 e tal da manhã, acabei de tomar o meu banhinho, já pus creme na cara, já tenho também brincos, estou com este outfit, mini saia, meia e meia não. Não, cola e esta camisola preta de malha, a constitar chegar, eu neste momento vou beber o meu cafezinho, deve ser ela, que é do celeiro, eu não sabia que o celeiro tem café, ainda por cima as cápsulas são compatíveis com o Nespresso e o preço é praticamente o mesmo do que os outros cafés, acho que é 2,40 e tal, ainda por cima é biológico, portanto vale muito a pena experimentarem, portanto vou beber o meu cafezinho, vou maquilar, secar o cabelito e vamos para um workshop de culinário. Entretanto já estou maquilhada, muito simples, cabelinho meio seco, já tenho aqui o outfit completo, vou agora apanhar a constância à rua de cima, que esta é a minha rua da garagem e vamos embora cozinhar. Agora estamos aqui a entrar no mercado da Ribeira, já está aqui a costa e vamos lá a ver, vamos a um workshop das natas Parmalat, ai que bem. Claro que vocês vêm connosco, mas... Estamos de terem os iguais. Pois estamos, isto está tipo muito escuro, espera. Vai aparecer que anda burra aqui. Como é que deve ter este auricular? I'm super confused. Vamos então colocar, vamos ouvir o Miguel a falar com... É toda a causa que estava a colocar. Que lenta. I'm super... Vai ficar pendurado, mas não cai também. Este vai para o descoço. Ah, vai. Sim. Obrigada. Vão rodoar vocês que não estão a ser habituada. Que alas? Podas. Está bem, se quiser. Qual a pena oferecer o chefe. Vamos pôr no descoço? Ah, sim, sim, claro. Olá. Aqui é o volume, não sei como vocês estão a ouvir também. Porque eu não estou a ouvir. Esta parte para dentro do avental, assim, vai ficar pendurado. Assim? Sim. Está a ouvir bem o Miguel? Eu estou. Eu estava já a ouvir, sim. Obrigada. Colocas dentro do avental, por favor. Ah, já está. Já consegues? Sim. Pronto, já está. É dentro do avental hoje. Ah. É, amiga, vai picar cebola. Vai picar cebola. Vai picar cebola. Amiga, claramente tens mais coisas para cebola do que eu. Não, claramente eu tenho mais coisas para cebola do que tu. E aí, acho que está bom? Está, não está? Corta mais, olha a minha. Vai ser o mesmo prato. Mas não vamos ter... Calma. Malta, vejam uma cortadora de cebola profissional. Ok? Eu não nasci. Isto é uma cortadora de cebola profissional. E isto é uma cozinhadora de cebola podre. Eu sou profissional, caso restem dúvidas. É para casar esta mulher. É para casar. É para casar, que anda bom. Fala. Fala. Não, não estou. É para casar. Não, 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 não. É para casar. É para casar esta mulher. ingredientes, cebola, couve, abóbora manteiga, cogumelos, porto belo, tomate cherry e asso. Temos aqui a constância a limpar a bancada, temos a ouvir o chefe por aqui e já vos mostro o resultado final. Juntar à abóbora. Tem que ser com esta técnica especificamente, senão está errado, tá? Olha os cubinhos, que coisa mais linda. Romelo bonito. Portabella. Agora os romelos. Os romelos não parecem par nada no ponto. Eu acho que estão no ponto, sabes? Não estão nada, olha lá para isto, está tudo cru. Mais um bocadinho. Meu Deus, está melhor do que o meu, olha lá. Isto está a dar bem, não está para pôr mais quente? Dá. Põe mais. Vamos mostrar-nos o bechamel, um bocadinho de leite. Está, compreendo sabor. Agora estamos a pôr a courgette. Ah, vou pôr. Adoro bechamel de vapor. Será, bora ver primeiro com a courgette e depois já vamos a pôr mais. Mas é que... Está muito saboroso. Mas é que a courgette é uma coisa que fica... Lolo. Ah. Se fizermos nos dois. Constança sabe. São de senheira, é? Um bocadinho. Olha o meu pratinho lindo! Sim senhora. Está ao contrário o prato Lolo. Grande trabalho de equipa. E o da Constança. Portanto, já acabámos aqui de cozinhar a entrada. Na realidade eu acho que isto é tipo o prato principal, porque eu contentava-me só com isto. Mas pronto. Estou aqui com a Constança. Vão agora servir-nos um copinho de vinho. Super fancy. Super fancy. Ai, desculpa. Vamos degustar aqui a nossa... Perfeição. Delicioso. Obrigada. Obrigadíssima. Aposto. Junto ao bacalhau. Vou não juntar todos porque eu não gosto de bacalhau, mas... Acalma nessa hora. Que quantidade de bacalhau, Chef? É toda, é toda. Aqui estão mais ou menos umas 400 gramas de bacalhau. Mas é para pôr tudo? Sim, para pôr tudo. Sim, para pôr tudo. Hummm. Muito bonito. Tem sal. Ai. Não, está na mão, está na mão. Está na mão. Não caiu nada. Não caiu nada. Temos aqui... Todos os cozinheiros. Percebam? Amiga, se querem que esta... Ela está aqui gravar esqueceu-se da couve. Não, a couve está aí ótima. Trabalho. Com as pétalas. Chama-se mousse de pimenta, não é? Mousse de pimenta, exatamente. Mousse de pimenta. Mousse de pimenta. Mousse de pimenta. Se cadastro chega? Sim. Se não pode não pode muita couve. Ok. Fui embora. Isso é boa. É mais fácil que uma colher ou não? Deixa um pouco de couve para mim, por favor. Ah, não. Tem imenso. Espera aí. Bonito. Obrigadíssima. E agora põem por cima o crumble e as ametas gostadas. Ok. Obrigadíssima. Obrigada. Entretanto, o workshop de cozinha já acabou. Nós estamos no cais. Iamos beber um cafezinho aqui à padaria portuguesa. Eu beber café, não é? Eu digo sempre beber cafezinho como vocês sabem. Custa se está mega pronta para ser gravada. Estou desprevenida. Estavas-me a gravar? Vamos tirar umas fotografias e depois vamos ter uma tarde de sessão de bricolos e de coração e gravações da série nova do canal Pajonar. Stay tuned. Tuned. Stay tuned. Se você quiser se inscrever, você tem que se inscrever aqui. Se você quiser gostar desse vídeo, aqui. Se você quiser, você pode deixar um comentário. Ok? Turn on notificações. Notificações. Então você recebe notificações quando você... Notificações. Como é que é? Não sei. Então você recebe algo quando eu posto um novo vídeo, ok? Ok, tchau. Tchau, 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 tchau. para fazer um giveaway para vocês. Chegámos agora à Praia de Carcavelos. Eu que estou com vestido ou não. Vamos fazer o conteúdo agora. Passem no meu Instagram. Não, este é um conteúdo sério. Ah, sem dizer o conteúdo. Sandecilapontooficial para verem este giveaway que vale muito a pena. Está muito bem feito. Eu escolhi os produtos que eu gosto mais para vos dar. Por isso vamos agora tratar disto e depois fazer bricolage. Quer escovar para aqui? Não acontece. Quero que eu solte o muro. Já estás a praticar a ruína. Isto sim é produzir conteúdo com carinho para vocês. Olhem só o estaminé montado. Olha a amiga. E a amiga. Não dá para ver. Isto está de ser um dia comprido e produtivo. Mas parar é morrer, não é? Então nós já fizemos. Podemos. Aquelas que estamos a tentar ir para casa. Não sabes que usar e é tipo, vamos tirar a bimbelola. Fizemos as fotografias na praia. Vou agora entregar os vossos presentes ao celero. Porque depois é o celero que vai enviar, não é? Dependente de onde é que é o vencedor ou a vencedora. Vou levantar também o meu cabaço de Natal. E a constância quer ir a uma loja e depois vamos para casa descansar e não fazer bricolage. bricolage. Ai. Isto é sempre que eu venho ao celero sai assim. de repente. Tantararããããããããããã. Nós viemos do evento da Parmalate, trouxemos isto, leitinho, bechamel. fomos a um evento nata o cabaço de natal do celeiro tem um chazinho um chocolatinho umas bolachinhas com recheio de mirtil qualquer dia não tenho casa um azeite biológico e uma rafa de vinho e uma rafa de vinho de dor também biológico muito obrigada vou ver aqui hoje no calendário da Nivea o que é que me calhou ai ai que vovo ai que provo é um águo micelar mini foca deixa ver moroso aqui para a coleção no calendário do celeiro temos mais um batom de cinti para a coleção também muito obrigada leites a constância já foi embora eu estou aqui a editar para ai a uma hora quero partilhar um vlog uma sua estou a levar coring late na tromba mas está tudo bem este dia foi muito cansativo eu não parei desde manhã sinto-me exausta quero muito acabar este vídeo neste momento são sete horas eu quero no máximo daqui a quinze minutos ter isto a renderizar como pôr no youtube fazer a thumbnail depois vou buscar o João acho que ainda vou fazer jantar e portanto é um dia assim cheio e eu a editar e gravar outros vídeos para o canal esqueço-me boé do vlog mas mas pronto também não fiz grande coisa não é depois vou só editar umas fotografias que tirámos hoje tratar de partilhar uma também no instagram para vos avisar que saiu vlog mas e que vai sair vlog mas e este vlog mas está muito cheiro portanto espero que se estão a ver este que eu estou a gravar agora já tenham visto este que é o sete e o oito estou a editar agora mega cozy na cama e até já volta entretanto o vídeo deve estar pronto mas depois eu vou partilhar mais logo já está aqui o João vou buscar a encomenda estamos agora estou a fazer um jantar o João está a beber dar aquele apoio moral que é preciso a minha mãe fez um arroz e eu estou agora aqui a cortar estes bifos que é tipo este bifo é gigante estou a cortar assim pequenino vou fazer com natas que trouxe hoje do evento da Parma ao lado e olá quer dizer olá não está a focar a cara nenhuma está a focar do João estranho agora está a minha e pronto vou fazer isto com os cogumelos e já vos mostro tudo portanto eu já temperei a carne por tipo sal, alho, vinho tinto e umas especiarias tenho aqui os cogumelos prontos noutra frigideira está azeite um alho eu vou fazer aqui os bifos de peru e depois vou misturar aqui com notas é o resultado final oh mãe, mãe, mãe pronto, não vou gravar outra vez está aqui, muito bom com o arrozinho vamos comer buenos dias ok, estou a levar aqui para o outro barro no martes sejam bem-vindos a mais um dia de vlog aqui no canal do vlogmas não é verdade ontem sei que não acabei o vlogmas mas eu e o João depois estivemos a ver uma série a Bones é muito fixe, estou a gostar imenso e não é nada o meu tipo de série e estou a adorar e entretanto adormecemos e eu acabei por não gravar mais nada neste momento são oito e meia da manhã eu tenho uma consulta de rotina então passa-se que acordei mesmo cedo está bueda frio deixei agora o João na estação e vou agora para a médica portanto, assim, vocês não vêm comigo à consulta não é? pronto, é uma consulta mas eu vou agora, estou só a beber o meu cafezinho vim a beber enquanto o João conduzia e pronto, malta este é um outfits calcinha de ganga até já portanto, parece que eu estou no mesmo sítio mas não, já passaram tipo 4 horas e eu esqueci-me completamente estava a gravar vlogmas eu não sei o que é que me deu mas pronto, basicamente barulho eu estive na consulta, correu bem como eu disse, foi uma consulta de rotina entretanto, estava a chover boa quando eu saí fui buscar a minha madrinha e fomos tomar o pequeno almoço à padaria portuguesa que é este clip que eu gravei porque esqueci-me da máquina no carro, não é? estava a chover, não ia lá buscar-la comi um croissant com queijo e doce e uma meia de leite com leite de soja depois, tinha que ir ao aceler ver umas coisas porque eu vou fazer um jantar de Natal com amigos nem em casa ia dizer que cá em casa mas eu não estou em casa, não é? estou na rua às vezes o meu carro parece que é a minha casa mas não lá em casa no sábado então fui ver se podia pedir assim algumas coisinhas golosas que fossem boas para o jantar de Natal entretanto, voltei à padaria portuguesa para tratar de uns meldes mas depois tive que dar uma boleia à minha mãe porque o carro do meu pai está na oficina portanto, já fiz isto tudo agora, vou marcar aqui umas análises que pedi à minha médica de família mas tudo bem tipo análises de rotina normais portanto, vou aqui à clínica marcar as análises e depois eu acho que vou passar a tarde a editar organizar conteúdos tipo, eu sou aquela pessoa que imaginei gravo um vlogmas e um vídeo normal no mesmo cartão de memória então depois no disco externo gosto de organizar tudo por pastinhas etc descarregar músicas tratar algumas coisas e depois hoje à noite tenho um evento e então se calhar eu estou a pensar arrumar algumas coisas em casa montar as prateleiras se o meu pai estiver disposto a ajudar-me hoje e depois se calhar descansar um bocado ou ver um bocado Netflix ou assim porque eu dormi pouco e tenho um evento à noite então fiz estar assim mais descansada para ir bem à noite e é isto malta portanto, um beijo e um queijo estou agora a chegar a casa já consegui marcar o exame tive que ir a Carcavelos e o sítio estava fechado para almoço portanto, eu fiquei num cafezinho e acabei por comer uma sopinha que é este clipe também que eu vos vou mostrar aqui porque mais uma vez deixei a máquina no carro eu acho que tenho que voltar a pôr a fita porque como eu não tenho a fita não ando com a anda ao pescoço e às vezes é difícil de eu esquecer-me e não sei o quê pronto portanto, este dia estão só vídeos meus aqui a falar com vocês mas eu prometo que já vou gravar alguma coisa mais interessante agora, passadas estas horas todas estou a chegar a casa acho que vou continuar a gravar um bocado da série que vai sair em janeiro portanto, fiquem atentos e é isso e tenho muitas coisas para fazer em casa quero editar quero organizar conteúdos quero gravar a série quero arrumar boa o quarto porque ainda tenho muita coisa por arrumar aquilo vai ficar mesmo diferente fazer escritório vai ficar muito giro é isto malta também podemos comentar o facto de como acabou de estar assim o que é que achas? nova moda um bocado não sei é como é melhor estar assim não, assim direita mas tenho que me apanhar sim a mim mas é como então não é ao contrário é ao contrário assim? sim mas assim não vai lá mas é para cima ou para baixo? é para cima assim? sim mas não vai lá é ela é ela o que foi isto? você te fez um mortelo desisto faço para ti bem bem malta são nove da noite eu acabei agora o meu trabalho finalmente tive o dia todo mails, propostas, vídeos, conteúdos eu adoro tipo é um trabalho que eu gosto mesmo muito mas pronto tive a estar toda ao computador um bocado cansativo acabei agora o vídeo está a renderizar para o youtube o vlogmas de nove e dez vai sair hoje ainda eu agora vou tomar banho vou-me arranjar fazer o jantar entretanto a constância vai chegar já vos mostro tudo eu já estou meio aversida puxou esta suede porque está um furo do caralço estou de calças pretas com body de veludo já a máquina só falta pôr a máscara de pestanas eu estava agora aqui a secar o cabelo estou a fazer o jantar a constância está mesmo a chegar e eu vou-vos mostrar pronto estou a fazer aqui umas almôndegas vegetarianas que já estavam feitas estou só a aquecer com óleo de coco já temos aqui uma constância uma A e está tipo esparregada fazendo microondas e pronto olha aqui o resultado final mega saudáveis a constância ainda tem couves de bruxelas que eu não gosto adoro vamos comer jantamos já estamos prontas estes são as nossas maquilhagens anda cá amiga mais perto eu sou só um bumerangue aqui atrás está sempre assim este é um outfit completo este body é da Zara calças pretas ainda não estou calçada vou pôr umas botas salto e vamos embora vamos agora a uma abertura de um bar em Santos o que der para gravar eu gravo se não beijinhos abraços se inscrevam ao canal deixa o like vamos mostrar um bocadinho da festa e pronto só que eu levo sempre copyrights pois não dá para mostrar muito não é? beijo obrigado obrigada cheguei agora a casa neste momento é uma e tal da manhã ainda fomos ao bar do Ricardo fazer uma surpresa falar um bocadinho com ele o espaço em Lisboa chama-se Dom Gusto é muito giro nós não ficámos lá muito tempo porque também já não estava lá muita gente dançámos só tipo 10 minutos e depois estivemos a falar por isso que eu também não gravei nada de especial e é isto um grande beijinho e até o blog nasce amanhã e aí